Pera aí, cuidado hein. Como vai dar esse pulo? Vai Mike, boa sorte! Que susto! Meu Deus! Galera, mais um jogo de terror aqui no Garry's Mod, Mike. Dessa vez a gente não tá no Five Nights at Freddy's, mas a gente tá ferrado do mesmo jeito. E eu troquei de moletom antes que alguém fale alguma coisa. Você ficou com a moletom? Eu tô com a camisa do Diablo 2-3, sei lá, daquele jogo. O Diablo 2-3, então vamos lá. Não, é o 3, é o 3. Ih, rapaz. Mike, vamos lá com cuidado, hein. E galera, desde a ótima experiência com o Five Nights at Freddy's, que o feedback de vocês foi ótimo. Tô com medo. Eu tô com medo e eu tô muito também em contato de clarecer mais jogos de terror. E eu tenho medo pra caramba, ok? Ah, aí, Pek, eu aperto teu telefone aqui, ó. Olha aí. Que música é essa? É a música do... Tá tomando... Ah, sei que isso aí é aquelas novelas de terror pro telefone, sabe? Nos Estados Unidos tinha muito isso, que você ligava pro número. Daí meio que contava um conto de terror coletivo, assim. Que da hora. Então a gente tem que continuar subindo aqui. Eu tenho medo, galera. Eu tenho medo porque esse mapa tem scary... É que sobe à direita, vai. Que que... Eu tô assustado, eu tô tenso. Eu não... Peraí, vamos pensar onde a gente tá. A gente tá num trilho de trem. Sim, mas eu tô... No metrô, provavelmente. Por que a gente não pode ir pra cá? A gente não tá liberado dessa parte. Eu acho que a gente chegou. A gente tem que entrar pelo trilho de trem. Meu Deus. Ai, caramba. Não. Não, eu quero que ele mesmo, hein? Tem uma coisa escrita aqui na parede, Mike. O que tá escrito aí? Ah, uma ideia. Dedicado para... Dedicado a todos os filmes de... Aos grandes filmes de terror. Pelo amor de Deus. Começou agora, então. Começou agora, galera. Eu tenho medo. Espera se quer ir na frente. Não, vamos do lado. Vamos... Vai, vamos do lado outro, vai. Vamos do lado outro, vai. Vai. Meu Deus. Tá vendo o trem, Mike? Não sei. Ai. Ai, o que aconteceu? Fomos teleportados. Que que é isso? Pensando que é o negócio do Fallout? Não sei também o que é isso, Mike. Ah, ah, tem um botão ali. Talvez abre essa porta, né? Provavelmente vai abrir. Apertei. Adicionou o alarme. Sim. Que que é isso? Não sei. Ó, abriu. A porta abriu, parece Fallout, né? Sim. Ó. Mas eu não entendi o que a gente vê aparecer aqui nesse lugar do lado. Também não entendi, não. Isso aqui é Fallout. Meu Deus, fechou, Peck. Não vou ter como te passar, Mike. Fica, vai, Mike. Que nem o Simpsons. Você vai, eu fico. Você vai, eu fico, Mike. Você vai, eu fico. Ah, eu vou, eu vou. Você vai, eu fico, Mike. Não deu, não deu. Rapaz, agora. Agora, Schenck. Meu Deus, Peck. Eu tô dentro do C. Peraí, deixa eu sair. Ih, rapaz. Sai daqui, moço. Tô preso. Fica pulando, fica pulando. Peraí, você vai ter que matar. Dá barra aqui, você. Meu Deus. Meu Deus. Mike, me ajuda. Não fica aqui sozinho. Mike, cadê você? Mike, eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo. Caiu um corpo aqui, Mike. Caiu um corpo. Peraí, eu tô chegando, Peck. Chutou aqui depois da porta. Você não consegue vir pra cá da ATP, Mike? Não tem que ir pra ATP, não. Mike, eu tô com medo. Caiu um corpo aqui. Eu acho que eu vou conseguir, Peck. Consegui, consegui. Boa, boa, boa. Que é isso, Peck? Não sei. Meu Deus, Peck, minha tocha... Minha luz tá apagando. Mas tem um corpo aqui. Corrente, tô vendo corrente, Peck. Ai! Caraca! Caraca! Meu Deus do céu! Que sombra? Nossa senhora! Nossa! Caraca! Eu nem sei se eu tô lendo pro lado certo. Esse é o lado certo? Não sei. Eu não sei, mas eu perdi a direção. Eu não tava esperando isso, é pra cá. É pra cá, é pra cá. Nossa, eu não tava esperando isso, juro pra você. Meu Deus. Galera, eu e o Mike, a gente tem que jogar com o som do jogo alto. Não sei se tá alto no vídeo, mas pra gente tá muito alto. Experimentalton, também tem mais aqui. Mike, eu tô vendo barulho estranho. Eu tô vendo alguém me inspirando. Eu dei o scare jump. Ué? Ué, eu tô preso de novo. A gente tá preso de novo. Moço, de novo. Ativa o cheats aí. Ativa o cheats. Deixa eu colocar no clipe. Mas que que é isso? Ativa o cheats. Eu tô ativando o cheats. Pronto. Ué, peraí. A gente não tá dando o clipe, Peck. Meu Deus, eu tenho que morrer de novo. Espera eu ir, espera eu ir. A próxima gente vai na frente, daí eu meio que fico atrás de você. Sim, é o jeito. Tô chegando, Peck, tô chegando. Mas que que é isso, Mike? Do nada a gente mudou pra um corredor mais animado. Né? Tô aqui, tô aqui. Que música é essa? Música bizarra, de circo. Os corredores são bem estreitos, aí não dá pra gente andar de lado. Sim. Mike, eu vou primeiro. Vai, vai. Sai do lugar? Sim, vai, pode ir. Eu espero que isso. Olha o teto. O teto é exatamente uma cópia, Mike. Caraca. E agora? Agora a gente tem que subir ali em cima? Peraí, a música parou. Peraí. Não, parou e voltou. Ah, apertei o botão aqui, olha. Aonde? Nesse livro aqui, ó. É uma mensagem secreta. Vai, Peck. Ah, o negócio quase fechou em cima. Ai, Mike. Pode ir, moço? Pode ir? Pode. Mike, Mike, eu tô no labirinto. Labirinto? Aham. Esse aqui dá pra gente um do lado do outro. Eu tô com medo, Mike. Vai na frente, vai na frente. Que susto. Meu Deus. Que susto. Que que foi isso? Eu acho que um dia eu vou me jogar, lançar na cadeira seis metros pra cima. Eu dou uns pulos, que meu Deus do céu. Nossa senhora. Nossa. Esse aqui foi... Esse aqui foi... Esse aqui foi... Nossa. Esse aqui foi... Eu tenho essa mania de... Eu quebro acho que com todo o clima. Eu levo um susto, eu dou risada depois. Ai, ai. Nossa senhora. Mas agora, peraí. Peraí. Cuidado, hein. Vamos guardar esse pulo. Vai, Mike. Boa sorte. Que susto. Meu Deus. Meu Deus. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu sou poderoso. Não levo susto, não. Levo susto, não. Viu? Você levou susto, não? Não. Mike, tem que ser bom. Você não leva susto nessas coisas aqui. Mike, Mike, tô no quarto. Tô no corredor, Mike. De hotel. Caraca, peraí. Que susto. Veio uma véia esse na minha frente. Sério, Júlio. Vamos abrir as portas. Vamos ver se dá para ir por aí. Que música bizarra. Parece que é do filme O Iluminado. Já viu? Isso que eu ia falar. Aquele corredor onde as crianças ficam dando de... De mão dada. De motoca. É. Não, é o menino dando de motoca. Perdoa. É. Eu tô com medo. Eu sei que eu vou levar um jump scare. Quem é o Speck? Mike, alguma coisa no quarto 302. Mike, e esse é o número do meu apartamento. Mike, esse é o número da minha casa. Eu não tô brincando. Sério? Eu moro no 302. Eu chamo a minha mãe agora pra comprovar. Eu tô arrepiado, galera. Aqui eu tô arrepiado. Meu Deus. Vai, vai, moça. Entra. Pode ir, pode ir. Mike, é um quarto sem saída. Ai, meu Deus. Ih, meu Deus. Mais sem saída ainda. Agacha aí, agacha aí. Tô agachado. Tô perdendo o control. O que eu posso fazer? Peraí, tive uma ideia, tive uma ideia, tive uma ideia. Qual a ideia? Tenta sentar nessa cadeira. Aperta aí nela. Isso é o motor da porta pra lá, eu acho. Eu não tô fazendo sentar. Eu tô nem vendo cadeira, Mike. Eu tô, tipo, todo mundo dentro de mim. Meu Deus, e agora, pai? Meu Deus, e agora? Não sei. A gente não pode ocupar dois espaços no mesmo espaço, entendeu? Deixa eu ver se eu consigo sair. Eu não consigo sair. Da kill, você consegue? Deixa eu dar kill. Peraí. Peraí, deixa eu ver a ideia, deixa eu ver a ideia. Eu acho que eu consigo fazer você. Peraí, meu Deus. Eu vou ter que dar kill mesmo. Só que quando eu dou kill, eu volto lá atrás. Mike, eu entrei no quarto. Espera aí, espera aí. Mike, eu entrei no 302. Eu entrei no 302, Mike. É o meu apartamento. Espera aí, Peck. Espera aí. Mike, eu tô com medo, Mike. Eu tô com medo. Vamos sério. Porque eu... É o meu apart... Tipo, isso aqui não é o meu apartamento exatamente igual. Mas o número é o meu. Eu tô chegando aí. Tô chegando aí. Mike, o quarto tá todo cheio de correntes gigantescas, moço. Quer dizer que é o seu quarto e daí você tá preso ou não... Cadê você? Tô chegando. Eu vou entrar no seu corredor. Alguém atravessa correndo. Vem. Eu tô com medo, vai. Eu tô com medo. Eu devo ficar sozinho no jogo de terror. Mike, vem cá. Deixa eu ver um barulho. Eu vi, vi. Tem duas correntes. Eu vou ter que ir primeiro, né? Então, ali é o seu quarto. Vai que é onde tem a corrente. O meu quarto é pra esse lado aqui, ó. Meu Deus, isso aqui é o meu quarto? É o meu quarto mesmo. Aqui é onde você grava? Meu Deus. Aqui é a foto do sexto. Você tá falando aí? Caraca! Meu... Não, isso não é minha família não, mas... Minha cama, galera. Ele no canto. A minha mesa que eu tô... Meu sapato é igual a... Meu Deus. Aqui seria o banheiro? Eu tenho um banheiro na frente do meu quarto mesmo. Peraí, mas que tem um buraco no banheiro. A gente vai entrar ali dentro. O jogo é que a gente entra ali dentro. Deixa eu tomar o banho antes. Não dá pra entrar ali dentro, não? Não. Será que é por causa do nosso personagem que é muito grande? Aqui, ó. Eu pesquisei, meu Deus. É aqui, ó. Ali? Vai na frente. Você tá sem seu skin agora, hein? Você tem que simbolizar você, hein? Ok. Eu não entendi por que aquela cadeira começou a pegar fogo. Será que tem alguma coisa a ver com a sua cadeira? Não, não sei. Eu tô ouvindo... Eu tô ouvindo... O que a gente vai esperar entrar aqui? Só quebrar, peraí. Ah, tá. É porque eu não tenho uma crowbar. O que é que eu joga? Não precisa... Não, não precisa jogar, não. Você só vai passando pelos caminhos. Sai, moço? Vai passar? Dá. É um elevador, Mike. É um elevador. Mike, vem cá. Rápido, Mike. Entra o elevador. Desça. Desça. Aperta o botão. Tô com medo, moço. Também tô com medo, Mike. Deixa eu tentar mais o lado do jogo aqui, gá. O que aconteceu? Abriu a porta. Com certeza é um teleporte. Você não entra primeiro, hein? Entrei, entrei. Pronto. Pode ir, pode ir. Ai, mas tem uma risada. Cara, que risada é essa, Mike? Por que é isso, Mike? Ai! Corra, Mike. Eu tô correndo, tô correndo, tô correndo. Corra, Mike. Vai, 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 vai. Eu tô indo o mais rápido possível. Ai! Pique, pique! Que susto. Espera aí, espera aí. Eu me enxuguei em você. Ai. Espera. Fiquei, Mike. Por que você morreu? Eu tava bugado em você. Tô chegando, tô chegando, Mike. Tô chegando o mais rápido possível. Ai, tem um corredor aqui, Mike. A coisa parou, a coisa parou. A coisa parou. 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 Tô chegando, eu tô chegando você. Tô chegando você. Tá. Será que eu continuo avançando? Não, não. Espera aí, espera aí. Tem um quarto vazio aqui, Mike. Tem um quarto vazio. Espera, Pek. Espera, espera. Tô indo mais rápido possível. Ok. Ai, música começou de novo. Pera aí, pera aí. Espera aí. Não anda não, anda não. Tô chegando já. Tô no quarto. Mas e a parte do elevador, moço? Como você vai fazer? Acho que o elevador voltou. Pera aí, eu sei a parte do elevador. Sei o que fazer. Mike, vem aí logo, moço. Entrei, 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 entrei. Consegui passar o elevador, não sei como. Boa, boa, boa. Tô chegando, tô chegando. Mas eu tô com muito, eu tô com muito medo. Eu vou voltar aí pra te ajudar, pra te ver. Aí, boa, Mike. Vem cá, vem cá. Susto. Ai, eu vou entrar primeiro. Ah, acabou. E galera, se não tem gostado do vídeo, se você gostou, deixe em favorito. Até o próximo vídeo. Falou. Uhul. 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 Uhul.